Olá, hoje eu vou falar um pouquinho de cobertura, né? Se comprou um radinho, um walk-talk aqui, seja para o Fing, Iaeso, Kenwood, Motorola e quer aumentar a cobertura, só que a cobertura está baseada em três fatores, né? Seria a potência do rádio, a sensibilidade do rádio, né? Eu acho que tem mais fatores também. É a potência, a sensibilidade, a altura do terreno que você está transmitindo, né? A altura do terreno que está o outro rapaz na outra ponta lá, né? E com a sensibilidade e potência também do outro lado, né? E o tipo de antena que você está usando aqui, ó. Por exemplo, no caso específico desse rádio aqui, a antena original dele é essa daqui, ó. Já tem um certo ganho aqui, né? Acho que são uns 3 dB. Você pode usar um pouquinho maior. Ou uma Nagoya aqui, ou similar, né? Um pouco maior também. Mas se mesmo assim ainda não falar, ó, a gente tem uma outra solução aqui que é uma antena magnética aqui, ó. Você pode colocar um veículo aqui, né? Para falar mais alto, né? Ou nós temos uma posição que você é uma fixa. Uma que você instala lá na sua parede, numa torre, né? Aí você consegue falar um pouquinho mais longe também, tá? Por se eu altero o fator, o quê? Do terreno. Da altura do terreno, tá bom, gente? É isso aí. Então nós temos vários leques aqui, ó. Várias opções de antenas, né? Essa aqui é uma Nagoya, né, ó. Tem um selinho tridimensional aqui. Temos adaptadores também, SMA para o uso da antena, né? Aqui no caso, se você for instalar ele no rádio, o Biofing, né? Nós trocamos o conector UHF para um SMA. Temos soluções também para o rádio programáveis, né? Mas é a mesma coisa. A solução que é feita para esse e é feita para aquele ali. A única diferença que esse daqui eu uso tem que ser uma antena dual band, né? Aí nós trocamos a vareta aqui para um ácido de cobre dual band. Então, tem essa versão aqui também, ó. É dual band portátil para carro, né? Só que ela não tem o mesmo desempenho elétrico que tem uma dessa daqui, ó. Que aguenta 200 km por hora. Tá bom, gente? Espero ter ajudado aí. Grandes soluções aí, tá? Somos uma empresa de engenharia. Se tiver alguma dúvida aí, algum problema, é um favor para deixar sua pergunta aqui no cantinho do vídeo aqui. A gente responde assim que possível, tá? E logo, logo a gente vai ter lançado nossas séries de antenas dual band aqui para uso fixo também. Nós já temos já, mas a gente está implementando uma antena melhor. E mais moderna, né? E mais bonita também. Tá bom, gente? Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Qualquer dúvida aí, deixa sua questão aí, sua pergunta aí, tá bom? Até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau. Abração aí. Tchau, tchau.